Olá, eu sou Andrioli Costa, do Colecionador de Sacis, e eu acabei de assistir a série Cidade Invisível, nova produção da Netflix de suspense inspirada em folclore brasileiro. E aí, será que é bom? Não adianta tentar esquecer, nem tentar dormir. Parece que tem alguém pisando no seu peito. Muda! Você tenta acordar, mas não consegue. Você quer gritar, mas a sua voz não sai. Você pode até sair daqui, mas não vai sair da sua cabeça. Bom, gente, antes de começar o vídeo, eu tenho que deixar claro que eu sou uma audiência viciada. A Netflix não fez essa série pra mim, porque eu tô trabalhando com folclore há pelo menos 12 anos. Primeiro na pesquisa e depois com divulgação folclórica desde 2015. Então, tô acompanhando ali todas as produções inspiradas em folclore que saem, tô conversando com pessoas, tô distribuindo informação e tô formando gente, né? Então, eu discuto folclore todos os dias com os meus amigos, com os apoiadores do meu podcast. E, assim, eu sei, a série não é pra mim. Então, a minha opinião, ela vai ser provavelmente diferente da sua. Mas, de qualquer maneira, eu espero que você comente aqui embaixo, né? E compartilhe comigo o que você achou, se tem a ver, se não tem a ver com o que eu tô dizendo. Vai ser um prazer dialogar contigo. Agora, tem uma coisa, né? E eu tenho certeza que essas pessoas não vão estar nem assistindo esse vídeo. Mas, pra aquele que diz que não assiste nada inspirado em folclore, porque tem preconceito, porque vai ser bobo, porque vai ser infantil, porque vai ser sítio do pica-pau amarelo pra adultos, então, eu só tenho uma coisa a dizer pra você, meu amigo. Cresce, cresce, meu filho, porque folclore não está circunscrito à obra de Lobato, pelo amor de Deus. O grande lastro do folclore tá nas narrativas do povo. Daí, folclore, né? O saber do povo. Essa é a etimologia da palavra. E também foi inspirado nisso que vem a série, porque a obra que serviu de fundamento, né? E a Januária, que é a autora de consultora, é o abecedário de personagens do folclore brasileiro. Só estão presentes aqui no livro relatos folclóricos, etnológicos, dessas criaturas, desses seres encantados, desses mitos e lendas, como você quiser chamar, né? A nomenclatura é menos importante do que a forma como nós nos deixamos afetar por elas. A Januária, que eu já entrevistei em 2016, ela conta que ela fez esse livro com a seguinte regra, né? Ela ia acrescentar ao livro apenas aqueles seres que eram mencionados pelo menos em duas fontes distintas. Pra garantir um mínimo de cuidado bibliográfico, né? Já que, às vezes, uma pessoa pode escrever uma ficção e dizer que é um relato folclórico. Então a gente consegue se proteger minimamente disso, buscando em várias fontes diferentes. Então aqui, pelo menos duas, três, né? A Januária coloca. Se a série correspondeu, né? A essa adaptação, aí já é uma coisa diferente. E eu quero discutir isso com vocês com spoilers na live de domingo com o pessoal do Folclore BR. Eu, Anderson Alvaz, Ian Fraser, Mikael Kitts, Lorena Herreiro. Link tá aqui em cima, né? Domingo live com spoilers pra gente discutir tudo da série. Cada mito, um a um, cada personagem, o que que eles acertaram, erraram, né? Ali a gente vai dizer. Aqui eu vou falar impressões meio por alto, tá? Só pra vocês ficarem ligados. Então, primeiro, né? Pra quem tem esse preconceito, supera. Pra quem não tem esse preconceito, mas não conhecia muita coisa, né? E vai ser a primeira experiência, vai ser vendo Cidade Invisível, falar, nossa, é possível contar histórias de folclore assim? É possível e tá sendo cada vez mais feito. Há 20 anos, pelo menos, a ficção folclórica do Brasil tá explodindo, né? Tá crescendo cada vez mais. 2010 pra frente foi seu ano de explosão. E agora é o momento de virada audiovisual. Então, eu já falei de várias obras aqui no meu site, aqui no meu canal do YouTube também, de livros, de quadrinhos, de séries também, de outras produções audiovisuais. Fica a dica. Acesse meu site ou dá uma olhada aqui nessas recomendações que eu vou deixando pra vocês do YouTube. Vou falar brevemente sobre pontos fortes e pontos fracos da série pra mim. A grande questão. Ponto forte da série é o ponto técnico e magético. A direção é toda muito boa, a edição é toda muito boa, os efeitos visuais são marcantes, né? E é isso que vai ficar muito da série. Então, quando o Saci aparece, é o Paitaum, meu filho. É o Paitaum. Você vê assim, você fala, cara, é assim que eu queria ter visto o Saci há muito tempo. Agora, o Kurupira não me convenceu nem no trailer e nem nos últimos episódios, tá? Por outro lado, também no quesito técnico, e aqui não falando de adaptação dos mitos, mas de estrutura narrativa mesmo, a série pra mim, ela se perde muito ao longo dos episódios. Eu comecei o episódio 1 e o episódio 2 dando nota 9, 9,5. E depois, isso foi caindo ao ponto que eu termino agora a série com 7. Talvez um pouco menos quando eu terminei, porque a última cena me deixou bem frustrada. Então, tem coisas ali do desenvolvimento mesmo dos personagens e do arco narrativo que deixam a gente incomodado e que vão impedir que a série seja essa potência que ela podia ter sido. Por exemplo, tem um arco de redenção ali, baseado na inocência, que você fala assim, meu, pelo amor de Deus, né? Quem que vai comprar que esse cara se arrependeu assim? Tem um outro arco ali também, que é o dos personagens que envolvem o ciclo da Cuca, que é uma enrolação danada, assim. Quando começa a aparecer, é legal, é instigante, mas não sai daquilo, né? No episódio 3 e 4, aquilo lá fica muito sacal. Os personagens, eles fogem, sequestram, escapam e prendem. E aí tem diálogos assim do tipo, Onde que o fulano tá? Ah, não sei, não vou dizer, jamais contarei. E o cara tá em casa, sabe? E isso acontece mais de uma vez. As pessoas fogem pra se esconder na própria casa. O que que é isso? A Cuca, mesmo ela é representada ali, às vezes, como uma mafiosa, às vezes como uma mãezona. E fica estranho. Fica estranho porque você tem a impressão assim que ela tá atuando, a Alessandra Negrini tá atuando, como se ela fosse... Ah, não, vem aqui, meu queridinho. Ah, como você tá sofrendo. E ela fosse quebrar o pescoço do cara. E não. Ela realmente tá ali, às vezes. Aí, meu queridinho. E aí fala, poxa, Fica muito dispar o que a Cuca é, do episódio 1 pro episódio 2. Ou depois do que ela volta a ser lá no final, sabe? Enfim. Vamos falar mais sobre a Cuca depois. A Cuca que não vira jacaré, vira borboleta. E isso, olha lá, hein? Isso é uma mistura ali, uma misturebinha que eles acabam fazendo. Uma das grandes potências da gente escrever ou produzir narrativas de inspiração folclóricas é que o público já tem algum conhecimento sobre. E tendo algum conhecimento sobre, você consegue avançar. O que eu quero dizer? Bom, todo mundo sabe que o saci não tem uma perna. Então, o que a gente precisa saber é como é que ele perdeu essa perna. E dá pra contar isso em segundos. E aí a série acerta muito. Por outro lado, tem mitos que não têm uma narrativa de origem. E a série, então, propõe uma. Inventa. E aí eu acho que não precisa. Nem todo mito tem origem humana. E é isso que faz eles serem tão instigantes, tão poderosos. Então, quando você vai inventar ali que a Cuca era um ser humano que foi amaldiçoado, que foi encantado depois, por quê? Por que a Cuca não pode ser a Cuca? E sendo essa força da natureza, ela sendo uma personagem ainda assim instigante. Eles nasceram assim, nasceram encantados, são poderosos. E pela força, eles marcam essa presença. Então, assim, a Cuca realmente foi complicada. Resumindo, aquilo que eu disse pros meus apoiadores lá no grupo Colecionador de Sacis, no Padrim, no PicPay e no Catarse. Cidade Invisível é aquele arroz com feijão gourmet. Ele não se arrisca muito, tá? Então, o vilão é um vilão que todo mundo já usou quando escreveu histórias de folclore. As adaptações, atualizações, trazer esses mitos aí pra cidade grande, não sei o quê, a maioria a gente também já viu, tá? Então, não vai ser novidade nesse sentido. O que é interessante, o que dá aquele toque especial, é aquele temperinho chamado grana, né? Aquele alho negro de 150 reais o quilo. Aí sim, isso dá aquele toque especial, né? Mostrando que essas histórias são instigantes e que outras coisas podem ser contadas. E é isso que a gente tá esperando. Beleza? Aguardo vocês na live de domingo pra gente discutir, com spoilers, o que foi Cidade Invisível. Valeu!